Salve, guerreira e guerreira! Branca aqui pra gente repercutir a declaração do ex-tricolor Rafael Sobbs, que em entrevista ao Rico Perrone alertava que esquemas de apostas fraudulentas já existiam no Brasil. Hoje, os esquemas são investigados pelo Ministério Público de Goiás na Operação Penalidade Máxima, que já conta com tricolores e extricolores citados na investigação. Bora conferir! Se eu disser pra você que tem muito jogador hoje fazendo esse canteio de propósito pra ganhar a casa de apostas, você já tá vendo? Acredito. Mas você já viu? No meu time, não, mas eu sei que tem. E onde é que isso vai parar? Tomara que parem na cadeia. Porque o problema não é a casa de apostas existir, o problema é o caráter do jogador que faz. A casa de apostas existir... Brasileiro não tem jeito, cara. E tem, velho. E tá cada vez mais forte, né? É cada vez mais forte. O jogador de Série B que ganha mal, ele bota ali 10 mil reais, fatura 25... Uma função, alguma coisa. Loucura, né? Tem que se criar uma maneira disso aí virar cadeia sério, porque senão vai começar a brincadeira a ficar... E aí, como que vai atrás? Não sei. Mas tem, se for atrás tem, pega um monte de gente. Pega um monte de gente. Já tá rolando. Tá rolando. E aí, Tucavói? Simplesmente lamentavam. E talvez a gente fosse muito ingênuo mesmo de acreditar que isso não acontecia. O fato é que o zagueiro Vitor Mendes foi citado na operação e afastado preventivamente das atividades pelo Fluminense. O meia Natan, atualmente no Grêmio, também foi citado nas investigações. E eu particularmente acho muito difícil que não tenha um árbitro que isso também é envolvido em toda essa operação. Até agora nenhum nome foi citado. Mas assim, fica muito difícil da gente não achar que tenha mais gente envolvida em tudo isso. Mas agora é acompanhar o caso, aguardar as investigações. Quero ver sua opinião aqui nos comentários. Tamo junto. Saudações, colores.